Estamos de volta aqui, Esporte Online, o canal que eu divido com a Carla Matera e vocês vão perguntar, mas cadê a Carla Matera? Cadê a Carla Matera? Ela hoje, por um compromisso profissional, não pôde estar no horário em que eu marquei a entrevista com o Carlos Eduardo Mansur. Mas pode acontecer o contrário também. Um dia quem não vai poder sou eu e ela vai fazer com o entrevistado. Para isso são dois, né? Uma dupla de dois. Aliás, muita gente fala ainda primeira estreia, viu? Primeira estreia? Primeira estreia. E a segunda estreia? Quando será? Eu estava conversando com o Carlos Eduardo Mansur antes da gente reiniciar o programa e ele, por coincidência, os esportes que ele gosta mais depois do futebol são os mesmos que eu gosto. Eu não sabia, foi coincidência mesmo. Ele gosta muito de tênis e gosta muito de basquete. Eu também. Até mais do que vôleibol. Os apaixonados por vôlei que nos perdoem em uma sorte. É isso, é isso. E é bom, esses esportes dão a experiência de eu poder acompanhar sem aquela obrigação da análise, do conhecimento profundo, que eu não disponho. É mais de desfrutar do jogo mesmo. Eu preciso dizer uma coisa com a maior franqueza. Eu entendo de tênis mais do que de futebol. É mesmo? Porque eu fui tenista, não profissional, mas fui campeão universitário quando estudava na Gama Filho, na Universidade de Gama Filho e não pude continuar porque fiz uma cirurgia de hérnia. Perdemos uma carreira promissora. Não, eu não seria um Duga, jamais. Mas um Fernando Menigene ou um Tomás Bellucci, talvez. Seu mental era bom? Hein? Seu mental era bom? Era... O que se critica no Bellucci é o mental, né? Não, é. O Bellucci, o mental dele é zero. É impressionante como ele não cuida dessa parte, que é 75% do jogo do tênis. Agora, Mansur, o Roger Federer é o maior de todos os tempos? Olha, não sei se eu estou capacitado para dizer que é o maior de todos os tempos, mas dessa geração que eu vi e especialmente desse grupo que dominou o tênis... É, Mansur é mais novo do que eu. Quantos anos você tem, Mansur? Eu tenho 43. Nossa, que saudade dos meus 43. Eu tenho... Não está tão distante. Eu sou horrível de matemática. 57 menos 43, 14. 14. 14. É a idade da minha esposa. Não, minha esposa tem 44. Então, é terrível. Agora... O que eu digo é que dessa era que a gente acompanhou com um domínio... Ele é o melhor. ...Federer, Djokovic, Nadal, eventualmente o Murray... Ele é o mais completo? Ele... Eu acho que para mim ele é o mais admirável. É. Porque é uma combinação de gesto técnico, como se estivesse fazendo o mínimo esforço para produzir o máximo, com uma elegância no jogo, com um rigor técnico, que é um personagem muito fascinante para mim. Ele nunca foi uma sobra de uma exibição de músculos, mas ao mesmo tempo ele impunha ao jogo uma potência baseada na... E é um gentler, uma enquadra, um Djokovic também, né? Também, também. Então, é... eu assisti em loco o primeiro Brasil Open aqui no Rio de Janeiro. Eu fui cobrir para a Rádio Globo, inclusive. E o Rafael Nadal foi o campeão. Sim. Né? É... é de uma simplicidade, pela fama que ele tem, impressionante, Mansur. É uma coisa absurda a simplicidade do espanhol. Isso tem muito no jogo de tênis. Respeito ao adversário. Sim. Fair play. É... reconhecer a superioridade do adversário quando perde um jogo importante. Você não nota isso também? Sim. O fair play, por vezes o próprio jogador acusando uma bola... uma bola fora a favor do adversário, né? É... é... Eu acho que não precisava ter desafio no tênis. Precisa sim. Eu acho que precisa porque o olho humano não consegue... Não precisava ter VAR. VAR, não. VAR não precisava. O problema é que o olho humano não consegue acompanhar, especialmente com um aumento da potência. Acho que grande parte da questão do uso da tecnologia nos esportes também se liga... Se liga a dois fatores pra mim. A evolução da tecnologia nas transmissões, que passa a denunciar uma quantidade de imperfeições no jogamento do olho humano... Perfeito. É isso mesmo. Ela termina por jogar contra a credibilidade do jogo. Ser necessário que os erros sejam quase zerados. Porque a credibilidade do jogo fica afetada, porque o mundo fica tomando conhecimento claramente de equívocos de marcação. E é outro simples fato de que o aumento da potência física, rapidez, velocidade em quase todos os esportes fez com que o olho humano não fosse capaz de seguir. Bom, eu não posso deixar de perguntar pra você, resumidamente, porque a gente tá... Mansur, eu gravaria com ele aqui, acho que uma semana direta. Ele dormiria na minha casa, tomaria café... A gente fica conversando e gravando, né? Pois é, mas, infelizmente, a gente não pode fazer isso porque ele tem compromissos e eu também. O que que tá faltando ainda no VAR, na tua opinião? O que que tá de ruim ainda? Eu acho que, primeiro, a gente precisa separar a experiência do VAR brasileira pro resto do mundo. Perfeito. A experiência brasileira, ela ainda nos mostra um caminho longo a seguir. Tempo pra tomada de decisão e eu acho... Tá muito longo? Eu acho longo, ainda mais se comparado à média de primeira temporada em outros países. Uhum. Embora você tenha tido algumas decisões mais longas, mas não foram tantas quanto aqui. E a outra questão, eu acho que o VAR, eu tive a oportunidade de ler o protocolo, ele é disponível, ele é um documento público. Eu li também. Se você olhar, ele fala em máxima... Só um parênteses. Desculpa te interromper, Mansour. O protocolo que você leu permite que o VAR mande o árbitro ver se o goleiro se adiantou ou não? Sim. Isso é importante a gente falar. Porque ele trata o pênalti como situação de gol. Então existe todo um processo na hora do pênalti. Por exemplo, há uma série de regras no pênalti que fazem parte da regra do jogo. O goleiro adiantar ou não, invasão da área, o que pode e o que não pode. O VAR julga, acho que como o VAR é utilizado apenas em situação de gol, além de outras três situações, gol, expulsão, identidade errada e pênalti. Não em pênalti. Ele explica que ele trata o pênalti como situação de gol. Então ele observa, se o goleiro adiantou, o juiz pode observar, porque isso interfere diretamente numa ação de gol. E a invasão da área, no caso do VAR, não a do juiz do campo. O juiz do campo pode olhar a invasão como um todo. O VAR alertar apenas para uma invasão que interfira, por exemplo, num jogador que pega... Uma invasão dupla. Uma invasão do beneficiado e do punido. É, mas apenas se ela resultar em gol. Se o jogador interferir numa finalização ou se o jogador que invadir pegar um rebote e fizer um gol. Se houver rebote. Porque ele está entrando numa das quatro situações do VAR. O que eu acho do VAR brasileiro é que o protocolo fala em máximo benefício, mínimo interferência. E que a pergunta que deve ser feita é, houve um erro claro nesta situação para que haja o alerta ao ato? Eu ainda acho a leitura brasileira do VAR uma leitura intervencionista demais. Perfeito. E eu acho que isso precisa se chegar a um ponto. Você acha que no lance específico do Agenor, algumas rodadas atrás do campeonato brasileiro, no jogo Bahia 3 Fluminense 2, o árbitro do VAR poderia, entre aspas, ter deixado para lá o adiantamento do Agenor ou não? Aí, para mim, a gente ficou diante de uma situação que o jogo vai ter que lidar com ela. E eu não sei se ele vai lidar com ela da mesma maneira em todos os lugares do mundo. O futebol, ele tem as regras do jogo e a aplicação delas no jogo de futebol, elas, para mim, seguem uma norma muito brasileira, que é da lei que pega e da lei que não pega. Havia quase um acordo tácito entre hábitos que os adiantamentos de goleiros só eram marcados em casos extremos. O que seria? Havia uma flexibilidade. Adiantar de goleiros. Dois, três, três passos da frente, como aconteceu com o Rogério Senna em um pênalti que ficou famoso e que ele adiantou barbaramente. Ocorre que o VAR, por ter a tecnologia a seu dispor, ele é capaz de olhar objetivamente o mínimo adiantamento. Então, o juiz fazia dentro de campo uma administração dessa questão. Se fosse um adiantamento gritante, ele poderia marcar. O VAR levou a ferro e fogo à regra e alertou o árbitro. Para mim, ele abriu um precedente e mudou o paradigma daqui por diante. Porque para você ter uma justiça e um equilíbrio de competição, agora qualquer mínimo adiantamento você precisará, o VAR precisará alertar o árbitro para manter o equilíbrio com a decisão que foi tomada, manter o mesmo critério com a decisão do Fluminense, porque é um campeonato de pontos corridos de 38 rodados. E você precisa manter o equilíbrio. Isso vai gerar, se a gente for seguir por esse caminho, você gera a partir daí e vale observar o comportamento, porque você amplia a vantagem do batedor de pênalti, porque você aplicava uma certa flexibilidade na posição do goleiro e você, obviamente, aumenta a importância da existência de um pênalti no jogo. Perfeito. Vamos ver como o campeonato brasileiro vai reagir a isso e se vai adotar essa nova... É, isso tem que ter um absoluto padrão, né? Porque... E aí cabe a comissão de arbitragem. Gaciba. É, o Gaciba, o Leonardo Gaciba, que nós vamos tentar, inclusive, trazer aqui no canal. Só um detalhe, para a gente fechar a terceira parte e depois partirmos para a última parte. Vai ter mais uma do Carlos Eduardo Mansur, infelizmente só mais uma. Se houver um lance semelhante ao do Agenor, tem que ser punido também. Não é punido um jogo e não punido outro. Ele não tem padrão, né, Mansur? A gente volta com a última parte dessa espetacular entrevista com o Carlos Eduardo Mansur e aquele quadro, e ou, tá? Não é negócio de bate-bola, que você está muito batido, já tem muito bate-bola por aí e bons programas chamados bate-bola. E ou, a gente volta com a última parte do Carlos Eduardo Mansur, colunista do jornal O Globo. E aí